Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao Servos com a Bola, esse podcast que você já está acostumado a acompanhar toda semana, normalmente as segundas-feiras à noite, mas essa semana num horário diferente, num dia diferente, mas não tem problema porque você vai acompanhar esse bate-papo sobre Deus e o futebol, contando aqui a trajetória de alguns ex-jogadores, de jogadores da atualidade e hoje eu estou muito feliz porque estamos recebendo aqui no nosso estúdio em Orlando, na Flórida, Estúdio Celebration, um ex-jogador que teve uma carreira brilhante, jogou em vários clubes do Brasil, jogou também fora do Brasil e ele vai poder contar aqui essa experiência dele, eu tenho certeza que vai motivar muito você, que pode te ajudar muito e logicamente a gente deseja que você tenha aí uma semana muito abençoada e que os planos de Deus para a sua vida nessa semana possam ser os melhores, porque ele sempre tem os melhores planos para a nossa vida, para isso você precisa crer, crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e ele, como um bom pastor, ele tem o melhor para a nossa vida. Então, eu vou chamar o nosso convidado a apresentar a vocês, o nosso querido Edson Ratinho, graças e paz, irmão, obrigado pela sua visita aqui nos nossos estúdios, é um prazer poder receber você e eu tenho certeza que a sua caminhada no futebol foi muito inspirada também pela palavra de Deus, a gente vê que você é um servo também da bola e a gente fica muito feliz de poder compartilhar as histórias dos jogadores, principalmente que caminham lado a lado com Jesus e isso é o nosso principal propósito aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Amém, obrigado, glória a Deus. Gonçalves, primeiramente agradecer a Deus pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história, da minha trajetória e como você frisou bem, a importância da gente caminhar com Jesus, independente das nossas áreas, da nossa profissão. Eu acho que hoje em dia no futebol se estendeu muito mais e eu acredito que através do seu aprendizado, do seu caminhar com Cristo, eu acredito que Deus tem abençoado muito mais atletas e fazendo com que a carreira se prolongue cada vez mais. Porque a gente sabe, principalmente o mundo do futebol, as influências, as más influências, né? Um mundo que te oferece só glamour, muitas coisas boas e muitas das vezes se a gente não tem um discernimento ali de caminhar com Jesus, a gente acaba se desviando um pouquinho ali. Então é importante demais ter um podcast como esse, falando não só da nossa trajetória, mas principalmente do principal, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, que é assim que ele é conhecido e é assim que ele faz nas nossas vidas. Maravilha, amém! Então vocês já puderam sentir que hoje o nosso papo vai ser muito bom, porque o Edson Ratinho ele jogou em grandes clubes do Brasil, mas também teve uma passagem pela Espanha, teve uma passagem pela Grécia e a Grécia, cara, é um país fantástico, nós vamos poder falar aqui porque eu tive o prazer também de conhecer a Grécia. Já depois de ter parado, eu fui jogar lá com um máster, tipo uma seleção brasileira de máster, eu, Aldair, Márcio Santos, Edmundo, de Jalminho e o empresário que levou a gente, ele fez uma tour, um tour, né? Nós jogamos em várias cidades pequenas, litoral da Grécia, aliás, maravilhoso, e foi possível a gente levar nossas esposas, então assim, foi uma viagem, foi pra jogar futebol, fazer o que a gente mais gostava de fazer, mais gosta de fazer, mas já todo mundo aposentado, né? Sem aquela pressão, foi mais pra distração e levamos nossas esposas, né? E passeamos bastante pela Grécia, foi muito legal. Antes da gente continuar aqui, né? Com a nossa entrevista com Edson Ratinho, eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, né? Porque sem eles o Servos com a Bola não seria possível e eu fico muito feliz de ter a parceria aqui com a Chiticar Auto Sales do meu amigo Luiz Martelotti. Se você tá aqui em Orlando, quer trocar o seu carro, ou se você tá chegando em Orlando e quer comprar o seu primeiro carro aqui em Orlando, a Chiticar Auto Sales vai te atender da melhor maneira possível, né? Eles têm lá todas as marcas e modelos de carros, têm facilidade pro pagamento, pro financiamento, além do mais uma equipe que tá sempre de braços abertos, te orientando da melhor maneira possível, né? Porque muita gente não sabe, mas às vezes você chegando aqui, Orlando, ainda não tem, né? A documentação pra que você possa ir numa concessionária, né? De alguma dessas grandes marcas pra fazer um financiamento, comprar um carro. Lá na Chiticar, você pode chegar e apenas com passaporte você vai conseguir ter um financiamento aprovado pra te facilitar no pagamento. Então, se você tá no Brasil e quer conhecer também a Chiticar, basta acessar www.stitialtos.com ou tá aqui o QR Code na tela pra você direcionar o seu celular e entrar no site pra conhecer melhor essa loja de carro espetacular aqui de Orlando. Valeu? Então, Chiticar Auto Sales. Alô, Dudu, continua firme aí na sua recuperação, meu garoto, porque um dia, no futuro, você vai estar aqui sendo entrevistado. Dudu é o filho do dono da Chiticar, que joga muita bola, o menino tem 13 pra 14 anos, tá se recuperando de uma lesão. E é claro que você tá chegando agora, né, meu amigo? Mas já falava alguma coisa de inglês, né? Porque todos nós que tivemos a oportunidade de jogar fora do Brasil, a gente tem que buscar aprender o inglês. Tá falando, tá dando pra se virar, né? Tá dando pra se virar, tá dando pra se virar. Isso é bom. Aqui, o bom de Orlando é que, como tem muitos brasileiros, né, a gente tem a vida um pouco facilitada quando a gente chega pra se adaptar, porque a gente se conecta com muita rapidez com os brasileiros. E quando não dá pra se virar no inglês, fica mais fácil no espanhol, né? Então, o espanhol, todo mundo fala aqui na Flórida, principalmente, e fica mais fácil. Mas se você tá pensando em vir estudar aqui nos Estados Unidos e tá buscando uma escola de inglês, a dica do Servos com a Bola é a Ulamérica Escola de Inglês. www.ulamerica.com, entra aí no site, que você vai poder ter acesso aos programas de ensino, e além do mais, a Ulamérica vai te proporcionar o formulário D20 que você precisa pra ir no consulado americano no Brasil pra conseguir o seu visto de estudante. Hoje em dia tem muitas famílias vindo do Brasil com visto de estudante, né? São empresários no Brasil que conseguem tocar os seus negócios à distância, online, e preferem trazer a família pra cá pra que os filhos possam estudar, né? As escolas públicas aqui são maravilhosas, possam se dedicar ao esporte também pra no futuro ingressar em alguma das universidades aqui com bolsa de estudos, né? Jogando futebol, jogando vôlei, basquete, futebol americano, tênis. Isso tem sido um planejamento bastante acessível a muitas famílias brasileiras. Mas, aqui você tem que estar estudando. Ou a esposa, alguém vai ter que estar estudando da família pra que você possa ter o visto e possa viver aqui nos Estados Unidos tranquilamente, desfrutando da segurança, da qualidade de vida. Isso é muito legal. Então, vocês já sabem, Ulamérica, escola de inglês, acessem aí o site, ulamérica.com, pra que vocês possam conhecer melhor como funciona, né? A Ulamérica, escola de inglês. E a gente não pode também deixar de pensar num planejamento financeiro, né, Altinho? Então, você tá menos tempo do que eu, chegou recentemente, tem apenas um ano. E eu tenho certeza que a gente precisa ter uma boa orientação, né? pra que a gente possa saber como investir, possa saber como comprar, possa saber como atuar no mercado americano, que é diferente do mercado brasileiro. E, por isso, a gente tem uma parceria aqui que é espetacular, né? E eu mando um abraço aqui pro Alexandre, da RJ Mais Soluções Financeiras Completa. A RJ é uma empresa com um escritório em São Paulo e no Rio de Janeiro, com mais de 90 funcionários. Foi parceira da XP, então, ela é uma empresa que organiza a sua vida financeira, né? Te dá toda uma orientação pra que você possa estar investindo o seu dinheiro, aplicando, enfim, procurando ter o melhor conselho possível pra que você possa ter segurança no seu investimento, que é super importante. Então, acesse o site www.rjmais.com A RJ Soluções Financeiras Completas. Um abraço aí a essa equipe maravilhosa que atendem a todos no Rio e em São Paulo. E agora, aqui também, a RJ já tem um escritório aqui em Orlando e está começando a atuar no mercado americano. E eu fico muito feliz de ter aqui a parceria da RJ Mais Investimentos. Bom, outro destino que tem sido bastante procurado aqui pra empresários brasileiros e famílias brasileiras é casas de vacation, né? Assim, você está morando em Kissimmee, não é isso? Kissimmee. E Kissimmee tem muito condomínio de vacation home, né? Tem muito. As casas temáticas, com os quartos temáticos, isso é muito legal, né? Então, aqui a DTB Florida Realt, é uma imobiliária que está no mercado há muitos anos, inclusive treinando corretores brasileiros no Brasil. Então, quer dizer, hoje em dia com a internet fica muito mais fácil, né? Tem muita gente comprando casas do Brasil, apenas fazendo aquele tour virtual pela internet, escolhendo a sua casa e aí toda a documentação, toda a papelada, cartório e tudo isso, a DTB Florida Realt vai providenciar pra você, você vai ficar tranquilo e vai poder comprar a sua casa aqui em Orlando pra vir de férias e depois deixar que a DTB possa estar administrando, te gerando uma receita através dos aluguéis e isso tem sido um muito bom investimento. Então, um abraço aí pra toda a equipe da DTB Florida Realt, mandar um abraço pra Marta, que viabilizou essa parceria, que Deus continue te abençoando muito, Marta e todos os corretores, funcionários, Rodrigão, Rodrigo, Rodrigo Zagueiro, Rodrigo Bocão, que está trabalhando lá também na DTB, que fez o meio de campo, passou a bola aqui pra gente ter essa parceria fantástica. Isso é muito legal. E você chegou aqui, você está me falando, tem um ano mais ou menos, né? Isso, faz um ano agora, em abril, já tinha tentado outras vezes também, né? Mas aí ainda estava jogando também, como você já sabe, sou muito amigo do Rivaldo, o Rivaldo já está aqui há um tempo e sempre me fez o convite, tinha vindo outras vezes, já tinha vindo três vezes com a família, né? Mas só pra passar férias, depois a gente voltava e aí depois que o Rivaldo veio pra cá, por a gente ter uma amizade bem próxima, ele sempre me orientou no pós-carreira, né? Pra vir pra cá, pra qualidade de vida, principalmente com família, com filhos. E aí, tudo é no tempo de Deus, a gente tentou vir um pouquinho antes, acho que 2019, aí depois teve a pandemia e aí ano passado a gente acabou vindo pra cá, colocamos em oração e Deus acabou direcionando o momento certo e a gente acredita que foi no tempo que realmente tinha que ser. Claro, isso é o mais importante. Então, a gente fica muito grato a Deus por tudo, né? Por cada oportunidade que eles nos proporcionam, principalmente através do futebol, da nossa profissão. E hoje em dia, acho que não só eu, mas todo mundo que está aqui, principalmente os brasileiros, aqueles que nunca nem imaginavam e às vezes até comento com a minha esposa, nem parece que a gente está aqui ainda, parece até um sonho, né? Mas é real mesmo, porque as coisas de Deus sempre é assim. Muitas das vezes, eles não tiram de um lugar e colocam em outro que passa tempo pra gente realmente saber e sentir realmente. Mas acho que quando a gente sabe o poder e a grandeza que Deus tem, a gente vê que as coisas são reais. E quando a gente conhece a palavra de Deus, né? Porque em Jeremias 29, 11, a palavra diz que somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, né? E que os planos são pra te fazer prosperar e não pra causar dor e prejuízo. Isso é uma passagem que a gente tem que estar sempre em mente, né? E acreditando nos planos de Deus. E outra coisa importante, e que eu medito pelo menos nessa palavra todo dia, é Josué, né? Capítulo 1, que diz, seja forte e corajoso, não temas, não te apavores, né? Porque o seu, teu Deus estará com você por onde você caminhar. E quando a gente está terminando a carreira, você encerrou há pouco tempo, né? É um momento que todos os jogadores de futebol vão ter que passar, inevitavelmente. Mas é um momento de muita incerteza, né, cara? Porque você, muitos como você, que tiveram a oportunidade de jogar em vários estados, em diferentes clubes, né? E você compara com a sua cidade de Natal, você é de... João Pessoa. João Pessoa. Paraíba. Falar nisso, eu conheço muitos brasileiros que vivem aqui em Orlando de João Pessoa. É, tem uma turma. Tem uma turma boa, né? Inclusive, tem um Botafogo da Paraíba também, tem muitos botafoguenses que por aí me param no mercado e tal. Ô, Gonçalves, pô, eu sou botafoguense, é do Rio? Não, eu sou de João Pessoa. O meu pai, ele é botafoguense dos dois, ele é Botafogo da Paraíba e Botafogo do Rio. Eu acredito que o Botafogo da Paraíba surgiu em função do Botafogo do Rio, né? Em função do Botafogo do Rio, isso. Isso aí é... Acho que não só o da Paraíba, mas muitos, né? Eu só acho que o Botafogo da Paraíba ainda mais, até pelo símbolo, pela cor, a única diferença é que a estrela é vermelha. Exato. E a do Rio é branca. Essa é a única diferença, mas a semelhança é em tudo, nos materiais. Eu falo até com um pouquinho de propriedade também, porque eu joguei no Botafogo da Paraíba. Eu iniciei lá. Iniciou lá? Joguei em outros dois clubes na Paraíba, mas onde o clube que me projetou foi o Botafogo da Paraíba. O Botafogo, por ser o principal clube, né? Junto com 13 campinenses, mas o Botafogo, por ser da capital, sempre teve mais visibilidade. E aí, em 2006, teve um ano que eu era da base ainda, mas já estava no profissional. E o Botafogo ganhou a vaga para disputar a Copa do Brasil contra o Vasco. E naquele ano, o Vasco dispensa comentar a seleção que era com Romário, Ramon, Edilson, Timão, Moraes. E aí, a gente jogou contra o Vasco, em João Pessoa, empatamos um a um. E nesse jogo, eu fui muito bem. Foi ali onde eu despertei para outros clubes também. Através dali, depois, no mesmo ano, eu já estava indo para o Mujimirim. Em 2006 e 2007, você foi para o Mujimirim, né? Isso. Então, assim, você começou na base do Botafogo, da Paraíba. Na verdade, eu comecei na base do Autoesporte, que é um clube de João Pessoa também. Sim. Que é onde tem o clássico lá contra o Botafogo também. E joguei depois num outro clube do interior da Paraíba, chamado América de Caporã. Que esse clube foi até um clube onde eu me profissionalizei. E depois eu vim para o Botafogo, através de um convite de um treinador, que já tinha sido meu treinador no Autoesporte, na base. E aí, ele me fez um convite, eu vim para o Botafogo para a base, mesmo já sendo profissional. Mas vim, disputei o campeonato de junho e aí subi para o profissional, no ano seguinte. E aí, você destacou e foi para o Mujimirim? Aí, me destaquei. Naquele ano, não existia a Série D. Era só Série C, A, B e C. O Botafogo estava na Copa do Brasil e na Série C. Quando terminou a Série C, eu fui para o Mujimirim de São Paulo. E aí, foi onde começou tudo, né? Tipo assim, Paraibano, Nordestino, São Paulo, por ser sempre o centro maior, e principalmente no futebol, naquela época de empresário, de tudo, todo o Nordestino sonhava em ir para São Paulo. Para São Paulo, sem dúvida. E eu sempre tive esse sonho também. E aí, quando começou essa oportunidade aí, foi onde, tipo, as coisas começaram a andar para mim. Então, eu fui para o Mujimirim de São Paulo. Na época, o Mujimirim estava na A2 do Campeonato Paulista e joguei quatro meses só na A2 e antes de terminar o campeonato, eu estava vendido para a Grécia. Caramba, então foi muito rápido, né? As coisas foram muito rápidas na minha vida. Nessa época, foi a época que o Rivaldo já estava lá no Mujimirim como um dos donos? Não, não, não. Ele chegou depois. Ele chegou depois. Nessa época, era o Finado e o seu Wilson, que é muito conhecido por revelar muitos jogadores e principalmente para mandar jogadores brasileiros para o exterior. E acabou sendo sócio do Rivaldo, né? Isso. O Rivaldo entrou numa parceria, numa sociedade com ele, né? Não, na verdade, o Rivaldo entrou através do filho dele. Porque quando o Rivaldo pegou foi quando ele já tinha falecido. Ah, ok. Aí fizeram, tinha muita gente na cidade, muitos empresários querendo pegar e o seu Wilson, ele sempre falava do Rivaldo, que tinha o desejo de um dia passar o clube para o Rivaldo. E aí, depois que ele faleceu, um dos filhos dele, o Marquinho, fez um convite para o Rivaldo. E aí, nessa época, eu estava com o Rivaldo no Uzbequistão e aí o Rivaldo pegou, comprou o Mujimirim. Ah, então você conheceu o Rivaldo... Na Grécia. Na Grécia. Isso. Então, assim, o Rivaldo... Porque ele estava jogando no Olimpiácus. Ele estava no Olimpiácus. Então, assim, eu fui... É uma história rápida, mas meio que longa, né? Porque eu saí da Paraíba para ver. E, assim, a gente muitas das vezes não entende quando é jovem, mas a Bíblia fala que Deus já escolheu a gente desde o ventre da nossa mãe. E quando minha mãe estava gestante, o meu pai sempre foi fanático para o futebol e sempre louco pelo Botafogo do Rio Iu da Paraíba. Então, era aquele que não perdia um jogo, sempre ia para os jogos. E quando a minha mãe estava gestante, os amigos sempre comentavam com ele, onde que o teu filho vai jogar? Ele não vai jogar no Botafogo. Vai jogar no Botafogo. E acho que a maior alegria para o meu pai foi eu ter jogado no clube dele, que foi o Botafogo da Paraíba. Então, assim, o meu nome foi Edson, mas estava para ser Leandro por causa de um lateral direito que jogou no Flamengo, que todos conhecem, né? Sim, sim, claro. Joguei com o Leandro. Estava entre Leandro e Edson, que foi um outro lateral direito também. Do Corinthians? Do Corinthians. Seleção brasileira. Isso, então, assim, o meu pai gostava muito do futebol dos dois, por mais que era Botafoguense, mas ele admirava muito o Leandro, né? Na época do Flamengo e estava... O Leandro foi para a seleção também, acredito? Claro, foi. Leandro foi um dos maiores laterais direitos que o futebol brasileiro teve. Isso, eu lembro o Jorginho falando dele. E depois foi de zagueiro e eu me inspirei muito, né? Eu, quando cheguei no Flamengo, a zaga titular do profissional era Leandro e Edinho, dois monstros já com duas copas... O Edinho com três Copas do Mundo nas costas e o Leandro era um jogador assim, né? Então, foram dois jogadores que eu tive como exemplo, como modelo, né? Para me inspirar na minha carreira. E aí eu fui vendido, né? Para o Mogi Menino, eu lembro como se fosse hoje, a gente terminou o campeonato paulista da A2, a gente classificou por um ponto e ficamos em oitavo, em nono e a gente ia treinar, ia continuar treinando para disputar a Copa Paulista. E eu, pô, saí da Paraíba, disputando o campeonato paraibano e estava no Paulistão, nessa época na A2, mas estava Guarani, que era time grande, portuguesa, na A2 também. Então, estava vivendo um sonho real ali para mim, né? Campeonato muito disputado, né? Muito disputado. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu estava treinando, o meu treinador era o Serrão, um grande jogador também, jogou no São Paulo também. E aí, eu estou treinando, o seu Wilson chega no Alambrado e me chama Edson, vem cá. E fiquei meio que assustado assim, tentando lembrar se eu tinha feito alguma coisa de errado, mas estava tranquilo, por que não? E ele me chamou e falou, o que você está fazendo aí? Falei, como assim, presidente? Estou treinando. Não, sai daí, rapaz, você vai se machucar, você está vendido já para a Grécia. E ali, no momento ali, tipo, eu saí de mim por um tempo assim, tipo, nem acreditava. E aí, através disso, veio um advogado que era amigo do seu Wilson. Então, você não tinha empresário? O seu empresário não falou nada com você? Não, ninguém não tinha falado nada para mim. E aí, depois chegou esse empresário, né, que fez parte da negociação e já me levou para São Paulo para a gente fazer passaporte de emergência. Na época, eu nem sabia com 20 anos e recém feito. Então, naquela época, quando você saiu do Botafogo da Paraíba para ir para o Mujimirim, você não tinha ainda um empresário que gerenciava a tua carreira? Na verdade, eu não tinha. Eu só tive, na época, o Valben, que foi ele que me indicou para o seu Wilson. O Valben é ex-atleta também, seleção também. E o Valben me fez um convite para eu ir em Recife, conhecer ele, porque tinha muitos jogadores que tinham jogado com o Valben, que estava jogando comigo no Botafogo da Paraíba. E eu, na época, estava com 19 anos de idade e o Valben já tinha parado e era empresário. E os amigos passavam para ele, pô, Valben, tem um lateral direito aqui muito bom. E o menino é novo, dá para tu investir nele. E aí o Valben foi, eu fui até Recife, o Valben entrou em contato com o seu Wilson e aí me mandou para o Mujimirim. Então, eu meio que tive o Valben por trás, mas assim, de empresário, empresário mesmo, não tive. Não tive, né? Depois que chegou um advogado que era sócio do Valben, Marcel, que aí se tornou um grande amigo meu, e ele participou de toda a negociação comigo, foi ele que me levou para a casa dele, foi comigo tirar o passaporte, por já ter proposta do clube, então, se poder tirar um passaporte de emergência, e aí já pude viajar para a Grécia. E nessa época o Rivaldo estava jogando no Olympiacos e o Aiká estava terminando o campeonato grego e faltava três rodadas e quando eu cheguei, mas naquela época não tinha redes sociais. Tinha algum outro jogador brasileiro no Aiká? Tinha, né? Porque o Aiká é um dos grandes clubes do futebol da Grécia, né? Que é o maior rival. É, o Olympiacos, Paratináquos e o Aiká, são os três grandes, né? Então, como está em São Paulo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Isso, isso. E o Santos também, que são... É igual no Rio, os quatro no Rio. E lá tinha o Gustavo Manduca, um brasileiro, e tinha o Júlio César também, outro brasileiro. Júlio César que foi zagueiro. Não, um atacante. O Júlio César, que foi zagueiro, estava no Olympiacos, eu joguei contra ele também. Estava no Olympiacos, tá, tá. E aí, estavam esses brasileiros lá, mas até então, como eu estava em negociação, não podia divulgar nada ainda, até porque faltava três rodadas para terminar o campeonato. E aí, quando eu cheguei, estou no hotel lá na Grécia, mudando de canal para ver se encontrava algum canal de jogo, só para pelo menos assistir, porque eu não ia entender nada do grego. Mas aí, quando eu coloquei no canal, passando o campeonato grego e era o Olympiacos. E aí, eu vejo num jogo que o Rivaldo faz um gol para o Cavadinha, né? De fora da área, ele faz um gol. E aí, eu falei, caramba, o Rivaldo está aqui. Eu nem sabia, nem sabia até, porque naquela época não tinha redes sociais como hoje para você acompanhar todos os campeonatos. E aí, terminou três jogos, terminou o campeonato, eu realmente assinei com o Aiká. E o Aiká, fiz todos os exames, o Aiká veio fazer um amistoso aqui em Nova York, que foi a despedida do Rui Costa no Benfica. E aí, então, meu primeiro jogo contra o... Meu primeiro jogo com a camisa do Aiká foi contra o Benfica. Então, assim, tem hora que... E isso aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos. Então, assim, tem hora que passa um filme na cabeça, às vezes a gente relembra, né? Eu acredito que passa por você também. Algumas vezes, Deus te traz a memória do que tu passou, de alguma experiência. E aí, muito rápido, assim, para mim, eu digo... Há seis meses atrás, eu estava jogando o campeonato paraibano. Agora eu estou jogando contra o Benfica nos Estados Unidos e na despedida do Rui Costa. É, isso é algo... É legal você falar isso, porque, assim, a gente sabe que os planos da nossa vida são de Deus, né? Mas a gente precisa ter fé para saber aproveitar as oportunidades que a gente tem na nossa vida. E sem fé a gente não consegue mover montanhas, né? Como a Bíblia exemplifica, é lógico, é uma metáfora. Mas não só você viveu essa transformação de vida muito rápida, né? E isso é algo que gera em toda criança no Brasil, em todo menino no Brasil, principalmente os meninos de classe baixa, né? Alimentam esses sonhos de se tornar um jogador de futebol, né? Para que eles também tenham essa oportunidade de mudar a realidade de vida deles, né? Da família. E muitas vezes o futebol nos dá exemplos como os teus, né? O meu também não foi assim tão rápido, mas eu também vim de uma família humilde, o futebol transformou a minha vida. E a gente vê muitos jogadores de futebol com essa história de vida. Que não deixa de ser uma história que muita gente pode estar ouvindo e falando Pô, caramba, que sorte que ele teve. Mas não é só sorte, né? Vai ser, eu tenho certeza que ele vai estar aqui relatando o que vem pela frente. Aí eu tenho certeza que vem muita coisa interessante, mas eu tenho certeza que você venceu muitos desafios, teve que ter muita superação, né? Teve muitos momentos que talvez tenha até pensado em desistir. Com certeza. E você não desistiu, enfim, não só pela sua paixão no futebol, mas o futebol é isso. O futebol, ele... Você está num lugar, numa realidade de vida que você já vem vivenciando já há algum tempo e, de repente, em seis meses, você pode fazer como Jesus fez, transformando água para o vinho, né? Você pode mudar a sua vida da água para o vinho, como é um ditado que a gente diz. E na época, né, Gonçalves, lógico, eu nem... Não tinha religião, não sabia de Jesus, até porque eu meio que cresci com um pouquinho de trauma com religião, porque no Nordeste, praticamente nas periferias, como você frisou bem, praticamente todos os jogadores da nossa geração, da sua principalmente também, vieram de família pobre, e eu fui um desses também. E, geralmente, onde a gente morava, sempre tinha a tradicional Assembleia de Deus, né? Sim. Então, eu, às vezes, tinha convites para ir para a igreja, mas escutava as próprias pessoas da igreja, falava que para ir para a igreja não pode jogar bola e nem pode torcer para time, não pode usar camisa de time. Então, eu cresci com um pouquinho desse trauma que eu falei, então, eu nunca vou entrar numa igreja, porque o meu sonho é se tornar jogador de futebol. Então, assim, muitas das vezes, eu tinha mais camisas de clube de futebol do que a própria camisa normal, pelas condições, por tudo. Ah, você jogava em clubes amadores, terminava o campeonato, era campeão, tinha torneio, o cara te dava camisa, você andava com essa camisa. Então, assim, eu cresci um pouquinho com esse trauma e um pouquinho de rejeição com a igreja em relação a essas coisas. E, mesmo assim, depois, no final de tudo isso, de tudo que eu passei, e depois, quando você aprende a caminhar com Deus e você tem um relacionamento com Deus, Deus vai te mostrando que tudo isso, às vezes, foi necessário, né? Claro. Então, e mesmo assim, sem eu ter religião nenhuma, a palavra de Deus fala bem que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, né? Então, assim, pra você ver, nesse pequeno trecho de história aqui, o meu sonho era chegar em São Paulo. E olha onde Deus me levou. E em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Então, assim, aí eu vim pra esse jogo nos Estados Unidos e eu tive a notícia nos Estados Unidos que o Rivaldo tinha saído do Olimpiagos e tinha acertado com a IK. E, assim, tinha outros brasileiros, tinha esse Júlio César, que é um carioca, jogou na base do Fluminense, jogou muito tempo no Curitiba também. Atacante. Atacante. Esse daí foi o meu... Esse foi o meu primeiro pai na Grécia. Foi esse aí. Porque ele já tava lá há três anos, falava grego fluentemente. Carioca, ele mora no Rio. Isso, carioca. Tá vindo pra cá agora, em maio. Tá vindo? Tá, tá vindo em maio agora pra cá. Eu falei com ele essa semana. Então, assim, esse foi o meu primeiro pai na Grécia. Então, assim, ele fez por onde eu morar no próprio bairro que ele morava, lá na Grécia, porque ele passava pra me pegar no treino até eu aprender o caminho pra dirigir. Ele passava, me pegava todos os dias, deixava. E depois aí, me levava pros lugares, sempre tava junto comigo. Esse foi um cara especial pra mim também. Muito, muito especial. Foi um anjo, assim, que Deus colocou na minha vida e foi ele que deu a notícia pra gente. A gente tava na Grécia, tinha mais dois portugueses que tava com a gente. Tinha um brasileiro, o Rovécio Zagueiro, que era de Portugal e tava fazendo teste lá no AIK. E tava eu, o Júlio César e o Manduca, que é outro brasileiro também que já tava no AIK. E o Júlio César, lendo um jornal em grego, lá no hotel e fala pra gente, ó, quem acertou no AIK foi o Rivaldo. E assim, pô, e no hotel, então, só era o que se falava. Pô, o Rivaldo vai vir pro AIK, vai vir pro AIK. E aí, eu voltei, saí dos Estados Unidos, fui pro Brasil e fui até junto com o Júlio. Quando cheguei lá, a gente teve férias e depois tive que voltar pra Grécia, né? Pra ir realmente começar a pré-temporada. e quando chego, já chego no vestiário, já tinha conhecido o vestiário lá da Grécia, do AIK, e quando eu chego, pô, já era um... o AIK já era totalmente diferente porque tava o Rivaldo, né? Então, pô, a chegada dele, a imprensa, tudo, e o Rivaldo tá lá, daquele jeito dele, simples, uma simplicidade. Então, pô, só em apertar a mão dele, eu não tinha nem jeito. Até porque... Eu imagino o que é pra você, o que deve ter sido pra você, né? Ter visto o Rivaldo sendo considerado, sendo eleito o melhor jogador do mundo, ganhando bola de ouro, pentacampeão mundial. E há cinco anos atrás, Gonçalo, o que que acontece? Ele tava na Copa e quem tava no Brasil tinha que acordar de duas, três horas da manhã pra assistir os jogos. Então, assim, um filme que veio muito rápido na minha mente era isso. E eu ficava assim, meu Deus, olha onde que eu tô. Há cinco anos atrás, eu tava acordando de madrugada pra assistir o Rivaldo jogar e hoje eu tô aqui no dia a dia com ele. E, assim, depois, pô, aí foi aí onde começou a minha amizade com ele e, pô, ele ficou sabendo da minha história, que eu joguei no Mojimirim, que sou paraibano, que somos vizinhos por ele ser pernambucano e esse cara me abraçou de uma forma que... Acho que só Deus mesmo pra explicar de ter escolhido eu pra estar perto dele ali e, a partir daí, a gente começou uma amizade e... E eu imagino que, a partir dessa amizade, que você também começou a conhecer um pouco mais a Jesus, porque o Rivaldo sempre foi um homem de Deus, né, cara? Você sabe que eu convivi com o Rivaldo durante três anos na Seleção Brasileira, mas Seleção é aquela coisa, você acaba não conhecendo muito, né, um ao outro, porque você se reúne nas convocações e, naquela época, eu jogava no Brasil, ele jogava na Europa, então, os que iam da Europa chegavam no hotel, já estavam no quarto, a gente chegava... E você não consegue ter, criar uma intimidade, essa que é a realidade. A gente cria um companheirismo, mas, muitas vezes, não cria uma intimidade porque você tem o seu parceiro de concentração, que, normalmente, você vai sempre sendo convocado e o Rivaldo, na Seleção, ele sempre ficava com o Giovani, porque já haviam os dois juntos do Barcelona e tal. Então, a gente não conseguia, mas eu via que o Rivaldo, na época, eu não era cristão, então, eu andava naquela banda da Laranja Podre no futebol, entendeu? E o Rivaldo, não. O Rivaldo sempre é muito focado, muito temente a Deus, as ações dele, a gente via. E aí, dentro de um grupo, isso acaba ficando muito claro dos jogadores que conhecem a palavra, que não se deixam levar pelas tentações da vida, pelo oba-oba, que é o futebol, né? Então, a gente acabava tendo aquele grupinho dentro da seleção, que era o grupinho que gostava da bagunça, da farra, e tinha aqueles que ficavam mais reservados e tal. E, caramba, eu joguei a minha carreira toda sem conhecer a Deus, sem caminhar com Jesus, então, eu era da outra banda, da banda podre, das tentações que o futebol acaba nos oferecendo. Mas você, desde daí, você já teve alguém que pudesse começar a te orientar. Pois é, até essa semana eu estava falando com um amigo meu e a gente falando de Deus também, e eu até falei, eu tive o privilégio de, tipo, até nisso, tipo, o Rivaldo é o meu pai na fé. Sim. Porque foi aí que a gente, quando chegou, aí sempre dividia os grupos para não ficar muitos jogadores, um grupo ia fazer exame, outro grupo fazia teste, e aí o treinador do AIK já tinha sido treinador do Rivaldo no Barcelona, o Serra Ferreira, um espanhol, que foi treinador do Betis muito tempo também. E, pô, o Rivaldo era a estrela do time do AIK. E aí, quando eu estou no mesmo grupo que ele, que a gente estava fazendo os testes físicos lá, e o treinador chama ele na sala, porque nessa época, no meio do ano, a Grécia é muito quente, então a gente ia para a Áustria para fazer a pré-temporada, e aí o treinador chama o Rivaldo para fazer, para conversar, para ver como que ia ser a pré-temporada, e até então dividir os quartos e tal, e eu já estava na cabeça que eu ia ficar com o Júlio César ou com o Manduca, porque até já tinha me entrosado mais com eles e tal, e o Rivaldo, todo mundo já imaginava, pô, o Rivaldo vai ficar sozinho no quarto e tal, e aí o Rivaldo vai, o Serra Ferré chama ele, daqui a pouco ele volta e vem conversar comigo e fala, o treinador perguntou se eu queria ficar sozinho e eu falei que queria ficar contigo, eu não tinha nem resposta o que falar para ele, e eu fiquei tipo assim, mas como que eu vou lidar com a situação dessa? e aí foi uma história bem divertida assim, até hoje ele me zoa também quando a gente está entre amigos assim por causa disso, porque eu lembro como se fosse hoje a gente viajava, viajou da Grécia até Áustria e a gente no aeroporto parava para tomar café e quando estava em grupo ali você conseguia conversar, mas até então, pô, o Júlio César que já era rodado também, mas mesmo assim, só em ter a presença do Rivaldo ali meio que te travava, e aí depois o cara entrega a relação lá, eu e o Rivaldo no quarto, vai pegar a chavezinha, na hora do quarto, falei, o que eu vou fazer aqui? Nem falar eu falava, eu ficava quieto, nem no controle da TV eu pegava, até porque naquela época se tinha muito respeito pela idade, hoje em dia se perdeu isso, mas na minha época mesmo, pô, quem era da base, o cara do profissional, você era o último a fazer o que tivesse que fazer e se sobrasse. Exatamente. Então assim, pô, eu cresci com isso, com esse respeito, respeitando os jogadores do Botafogo, que foi na época que eu subi para o profissional e pô, eu me sentia como na linguagem do futebol, um juvenil ainda também ali, eu tinha recém feito 20 anos de idade e pô, eu estava com o Rivaldo, o cara preta campeão do mundo, o melhor jogador do mundo, então, pô, eu deixava o cara fazer tudo, era para entrar no quarto, ele tinha que ser primeiro, era para, na TV era ele, na época eu não tinha computador. Ainda se oferecia, né, Rivaldo, posso carregar tua bolsa se tu está precisando Isso mesmo, então assim, tem hora que ele fala, pô, aí é o rato, quando chegou, nem falava nada, lógico, depois você vai tendo amizade aí, você vai perdendo um pouquinho, né, em termos do medo, que era até medo, até hoje eu falo para minha esposa mesmo, quando eu comento com alguns amigos assim, eu falo, pô, na época eu tinha até medo de falar com o Rivaldo, medo até de se você vai falar algo errado ou não, e assim, pô, e aí ele, ele que com a simplicidade dele, ele ia fazendo com o que eu ia perdendo, porque aí começava a perguntar a história da minha vida, como que eu comecei, e tal, quantos filhos, quantos irmãos eu tenho, se eu tenho esposa, se eu tenho filho, quanto tempo eu estou casado, e tal, então assim, ele foi um cara excepcional na minha vida, assim, um anjo de Deus mesmo, e aí eu lembro até quando na época ele se usava muito Skype, MSN naquela época, e ele ficava no Brasil, por causa do fuso horário, falando com os advogados, com a família dele, e aí no final ele me dava o computador e falava, porra, tu quer conversar com a tua família? E eu queria, porque eu estava há muito tempo sem falar com a família, mas mesmo assim eu falava que não, eu falava, não Rivaldo, não quero não, aí lá, então tá bom, aí terminava ali, a gente conversava um pouquinho, daqui a pouco ia dormir, porque no dia seguinte tinha treino, e aí ele, quando ele tinha que subir para a pesagem, que era obrigatório, e isso era uma coisa que, pô, os caras de alto nível, os caras nunca gostaram, né, o Rivaldo falou, ó, vai lá e coloca o meu, 82.5, eu digo, beleza, então ia lá, eu me pesava e pegava, e colocava o nome dele lá, só para ele não ter que subir e descer, e depois a gente descia para o café, e através disso aí, a gente foi criando uma amizade assim, então, muita gente fala assim, pô, o Rivaldo, ele é muito especial para você, eu digo, ele é muito, porque já teve época na minha vida que o Rivaldo foi meu pai, que foi minha mãe, que foi meu irmão mais velho, que foi meu amigo, e aí, depois a gente estava muito amizade, então, toda a concentração era sempre eu e ele nos quartos, em cada, no quarto, e foi aí onde ele começou a falar de Jesus para mim, e muitas das vezes, pô, na Grécia, às vezes, era sete, oito horas de fuso horário do Brasil, ele falando com os outros filhos dele no Brasil, e aí, depois ele terminava, e eu ficava na expectativa de, pô, agora acho que ele vai contar alguma resenha da Copa do Mundo, né, de 2002 e tal, e aí, daqui a pouco, ele abria a Bíblia e ia ler, e aí, através daquilo ali, isso foi me inspirando também, através dali, tipo, ah, ele depois me presenteou com Bíblia também, então, assim, ele fazia, é, reuniões na casa dele, como células, né, tipo, para brasileiro, então, e é jogador de, do Paratinaico, do Olympiacos, porque na época tinha muito brasileiro, na época, no Paratinaico mesmo, estava o Marcelo Matos, estava o Souza, estava o Gilberto Silva, estava o Gabriel, então, assim, tinha muito brasileiro, no Olympiacos estava o Diogo, o Leonardo, do Cearense, tinha muito brasileiro na época, no nosso, no nosso clube tinha cinco brasileiros, depois que chegou mais, então, assim, ele começou a fazer isso, é, na própria casa dele, porque tinha um, um cunhado dele, que hoje mora até aqui, e era pastor, e morava na Grécia, então, assim, para ver o, o quanto, ele foi importante para mim, não só profissionalmente, mas principalmente espiritualmente também, sem dúvida, porque aí, através, através, tinha vez que, quando ele me convidava, e, assim, depois até, a gente sabe, tipo, eu, nem queria ir, mas eu ia, porque era o Rivaldo que estava me chamando, e, através dali, eu era tocado pela palavra, eu estava passando por um problema no meu casamento, e, através daquilo ali, pô, ele vinha, me dava conselho, então, assim, ele conheceu a minha, a mãe da minha, da minha filha, do meu primeiro casamento, então, assim, ele tinha muita briga, e ele me ajudava muito com isso, então, pô, ele foi um cara, espiritualmente falando assim, um anjo de Deus mesmo para mim, que me direcionava em tudo, que eu fazia, não só dentro, mas fora de campo também, até justamente por isso, a gente que, hoje em dia, eu costumo falar para os meninos, hoje em dia, se tem como você conciliar o futebol com o estudo, na minha época, na sua época, tampouco, não tinha como, ou você estudava, ou você jogava, então, assim, teoricamente, a gente só foi para o lado do futebol, a gente deixava de estudar para jogar, então, assim, a gente não... É, a maioria dos jogadores, na minha época, naquela época, faziam essa opção, né, eu fui um pouco teimoso, e, e consegui, focar nos estudos também, e conciliei, fui um dos poucos jogadores, na década de 90, que conseguiram conciliar estudo com o futebol, e eu me formei, inclusive, em educação física, fiz faculdade e tal, ainda jogando, ainda jogando, e depois, quando eu alcancei o ápice da minha carreira, eu já estava formado, já não precisava estudar, mas, também com um entendimento, um conhecimento que me ajudou até muito, lógico que... E eu não tive isso, então, assim, então, ele me orientava muito, me ajudava muito em relação a isso, Não, imagino que para qualquer jogador jovem, você dividir quarto com um jogador do tamanho de um Rivaldo, né, de um Ronaldinho Gaúcho, é, um Zico, e tantos outros, né, são jogadores que têm um respeito mundial, e que você está acostumado ali a ver tudo que ele já fez, né, no futebol, e ele, por si só, já se inspirava pelo que ele fazia, né, o que ele tinha feito dentro de campo, e aí você está, pô, lado a lado com o cara ali, conhecendo ele melhor. Eu lembro como se fosse hoje, eu tomava muita dura do treinador, que o treinador já era um pouco de idade, tinha sido treinador do Rivaldo, então, assim, porque eu estava todo o tempo com o Rivaldo, e ele não queria, porque ele falava para mim, assim, pô, o Rivaldo já chegou aonde tinha que chegar, e você está caminhando ainda. Está começando, está começando, só que, tipo assim, ele levava para um outro lado, porque ele não queria que eu tivesse todo o tempo com o Rivaldo, e eu, na minha cabeça, eu digo, não, eu tenho que sugar o máximo que eu puder do Rivaldo, porque, pô, o cara é uma referência para mim, então, assim, até porque na época, a minha base todinha, eu era, eu era meio campo, e, assim, nessa época, eu lembro Globo Esporte, tem golaço brasileiro na Europa, assistia Globo Esporte, era golaço de Rivaldo de meio de campo ou de bicicleta, então, foi um cara que eu me inspirava também, então, assim, então, quando eu tive essa oportunidade, eu queria estar, eu lembro que era praticamente obrigatório, duas, três voltinhas antes do aquecimento, e estava sempre eu e ele, ele me chamava para a resenha, a gente ficava na resenha, e, às vezes, a gente ia no trotezinho lá atrás, pô, daqui a pouco, quando terminava o treino, eu achava que o treinador ia falar outra coisa, ele vinha falar do trote que eu estava dando com o Rivaldo, e falava, deixa o Rivaldo lá atrás, você tem que ir lá na frente, só que, assim, ali era até o aquecimento, eu dentro de campo, eu sempre fui, como exemplo, até pelo meu porte físico também, você jogou a carreira toda profissional como lateral direito, como lateral direito, lateral direito, só na base que você jogou de meia, só que eu sempre joguei, como depois na Europa, jogava muito de ponta também, então, eu jogava muito de ponta, e esse treinador me gostava, gostava muito de utilizar, porque eu sempre fui muito ofensivo, então, sempre jogava de lateral ou ala, muitas das vezes, só que aí, ele levava para esse lado, mas para mim, eu sempre ficava assim, eu digo, não, eu quero extrair o máximo do Rivaldo, porque o cara chegou no topo, então, se eu estou do lado dele, o tanto de aprendizado que eu vou ter, então, eu fui, sempre estava com ele, terminava, o Rivaldo sempre gostou, quem não conhece ele, acha que ele não fala, não é de falar muito, ele não é de aparecer, para a imprensa, para essa coisa, mas na resenha com ele, a resenha vai até, até, ele é o último a sair da resenha, então, terminava o jantar lá, a gente ia para o café lá, na Grécia, é um país tradicional de café também, café gelado também, e aí, a gente ficava no café lá, e daqui a pouco, o treinador saía, e daqui a pouco, a gente ficava olhando assim, ele ia lá, e mandava me chamar, porque eu estava na mesa com o Rivaldo, e tipo, era para subir, para descansar, e tal, então, ele se preocupava, o treinador, ele era grego, ele era espanhol, espanhol, é, isso aí, o treinador europeu, de uma certa forma, os caras são muito metódicos, muito, muito, então, assim, eles fazem questão, de fazer essa divisão, dentro de um grupo, por mais que ele possa gerenciar, 30 jogadores, ele gosta de deixar bem claro, que os mais novos, tem que ter um tipo de comportamento, os mais experientes, outro, e os mais velhos, que podem ter algum tipo de, de regalia, de regalia, então, é tipo, pô, mas assim, tinha muitas das vezes, que tipo, eu estava com o Rivaldo, então, muitas das vezes, não era o que eu queria, mas era ele, então, pô, como é que eu vou, tá eu e o Rivaldo no mesmo quarto, teve, eu já tomei dura do presidente, por quê? Do treinador, porque lá, você jogou, sabe também, os treinadores europeus, tipo, tem que esperar todo mundo chegar, para poder entrar, então assim, na hora do refeitório, lá, almoço, tem que esperar todos os jogadores chegarem, quando o capitão olhava assim, chegou todo mundo, chegou, aí entrava, o capitão é o primeiro a entrar, e o Rivaldo sempre era um dos últimos, ele sempre, opa, nunca chegava atrasado, mas chegava, como se dizia, em cima do laço, e eu estava com ele, e daqui a pouco, o treinador vinha e me cobrava por isso, e eu falava, pô, mas eu estou no quarto com ele, não, você desce primeiro, mas eu digo, como é que eu vou descer, e falar, Rivaldo, eu estou indo, e tu vai depois, não tinha como, eu esperava ele me chamar, para eu sair, até por respeito também, como é que eu vou sair, e o Rivaldo ir depois, então, foi um periodozinho assim, um pouquinho, só que depois eu entendi, e essa fase da Grécia dele, se eu não estou enganado, já ele devia estar com mais de 35 anos, 37 anos, eu me lembro, que o Rivaldo jogou até 40, se eu não me engano, 42, eu acho, que depois ele anunciou que parou, e depois voltou novamente, exato, então assim, era um jogador, eu para ter uma ideia, na Copa da França, que eu joguei, eu era um dos mais experientes do time, eu, Dunga, Bebeto, Romário, depois o Romário foi cortado, Tafarel, e o Rivaldo devia ter 25, 26 anos, então ele era ali, estava no Barcelona e tal, junto com Giovanni, o Ronaldinho, não o Gaúcho, o Fenômeno, tinha 23 anos, era mais novo, aí tinha o Denílson com 20, e o Rivaldo, pelo jeito dele, ele era, sim, ele não era de estar no meio do, fazendo bagunça, entendeu? mas também não era aquele cara, que não podia ser considerado experiente, porque ele, era, tinha 25, 26 anos, mas ele era, já na dele, então assim, ele sabia muito bem observar, qual era o grupo, qual era o grupo, qual era o grupo do, da rapaziada que era mais bagunceira, e qual era o grupo que era mais tranquilo, né, e ele ficava ali, ele não ia nem para um lado, nem para o outro, ficava, mantinha ali a postura dele, e ele teve uma carreira que teve, justamente, eu hoje em dia, né, tenho um outro entendimento, quando eu passo a olhar a minha carreira, tudo que eu fiz, né, tudo que eu vivi com os grupos que eu vivi, né, com os companheiros que eu tive, é claro que se eu tivesse conhecimento da palavra naquela época, eu teria, talvez a minha carreira pudesse ter sido um pouco melhor do que, do que, né, eu poderia ter alcançado coisas maiores do que eu alcancei, se eu tivesse tido mais disciplina, né, mais obediência, tivesse, dedicação nunca me faltou, porque eu tinha o conhecimento acadêmico, então eu sabia, da importância, da importância de treinar, de se cuidar, de me cuidar, então tudo isso eu sempre fiz, mas espiritualmente, a gente não pode deixar, que questões externas, possam influenciar no teu desempenho, na tua performance, né, na tua vida, e lógico que se você tem problema na sua vida particular, isso acaba afetando o seu desempenho dentro de campo também, e para que você possa ter uma vida equilibrada, você precisa ter conhecimento hoje, né, para mim, eu sei que é mais fácil falar isso, mas você precisa ter a sua espiritualidade, espiritualidade também, é, num nível que possa ser compatível com o nível que você está apresentando profissionalmente, né, para que você tenha ali a, é, a sua base sólida, para que você consiga permanecer no sucesso, no auge, tendo vitórias, aí foi assim que eu comecei a conhecer Jesus através disso, né, através dele, falando da Bíblia para mim, das reuniões na casa dele, muitas das vezes, às vezes até falava para ele, pô, Rivaldo, hoje eu não vou, não, ele não, vai sim, vem aqui, depois a gente, depois a gente vai para a resenha, ficava na resenha com ele, era o último a sair da casa dele, eu, com a minha ex-esposa, com a minha filhinha também, a gente sempre, pô, o Rivaldo sempre foi muito família a ele, né, quando começava a resenha, aí, e todo mundo ia sair, ia sair, e ficava lá, e depois tome mais resenha. Você começou a participar dessas reuniões, foi conhecendo Jesus, mas, você se converteu, ainda, durante a tua carreira, ou só depois que terminou? Foi no ano seguinte, que eu me converti lá na Grécia, até com esse, com esse pastor, com o pastor Kleber, e na casa do Rivaldo, que depois, só que aí, depois como, começou a crescer muito, era muita gente, então, cada dia fazia na casa de um brasileiro, e, daqui a pouco, ele teve que alugar um hotel, então, o hotel que a gente concentrava, o AICAR, ele pegava um auditório, né? O Rivaldo, junto com o Kleber, junto com o Kleber, com o cunhado dele, né? Aí, o Rivaldo foi, ia lá, pegava um, pegou um auditório do hotel, que a gente concentrava, e, começou a fazer as reuniões ali, então, assim, era praticamente a igreja, porque era muita gente. É, que espetáculo, cara. Então, foi aí que, que eu aceitei Jesus, e depois, fiquei dois anos na Grécia, fiquei um ano com ele, e ele foi pro Uzbequistão, e depois, quando ele foi pro Uzbequistão, a gente sempre, na resenha, ele falava pra mim, porra, vou te trazer pra cá, pô, futebol aqui e tal, clube é bom, o cara tem muita grana, vou te trazer pra cá, eu digo, tranquilo. E aí, no ano seguinte, ele foi e me levou. E aí, nesse ano, ele tem um pastor, um bispo, que é nigeriano também, que fala português, que é o bispo Vitor. 2009 e 2010, né? Foi a temporada. Foi quando eu fui pra lá, pro Uzbequistão, e aí, eu me batizei, até na casa dele, com esse, com esse bispo Vitor também, que aí ele fazia do mesmo jeito, e lá no Uzbequistão, na época que a gente chegou lá, eu acho que era o sexto ou o sétimo país mais perseguido, então não podia falar. Então, assim, até tem testemunhos, o Rivaldo, depois o Rivaldo levou o Filipão pra lá, o Filipão foi nosso treinador lá, do nosso time, e o Filipão participava, mas o Filipão é, tem outra religião e tal, o Filipão participava também, e por incrível que pareça, é até, que tinha, como se fosse segurança, porque todas as casas lá, que moravam pessoas... Eles são muçulmanos, A maioria são muçulmanos. São muçulmanos. E as pessoas que moravam em casas, que eram, pô, como uma pessoa reconhecida, tinha segurança. Então, tipo, tinha guarda lá na frente da casa do Rivaldo, tinha policial lá, e tipo assim, daqui a pouco, até o pastor uma vez, ele pregando, ele falando, ver como Deus faz as coisas mover em relação ao favor do seu povo, porque a gente tamo pregando aqui, e tamo sendo guardado, num país que não pode, que se a polícia pegar, a gente poderia ser preso, só que tinha policial lá na frente. E assim, e fazia tudo, tinha louvor, e dentro da casa do Rivaldo mesmo. Então assim, a gente, quando foi campeão, eu lembro, um ano a gente foi campeão do campeonato e da Copa, e aí o Rivaldo mandou fazer camisas com frases bíblicas para a gente, e quando a gente tirou, na hora da entrega da taça, a gente tirou a camisa que a gente estava, e ficamos com a camisa branca e com as frases bíblicas, e tudo em inglês. E aí, no dia seguinte, eles colocavam os outdoor na cidade, e aí a gente com a camisa branca, só que com a taia preta que eles tampavam, que não podia e tal, mas só que eles não podiam fazer nada também, porque era o Rivaldo. Então assim, quantas vezes a gente ia, passava no aeroporto, na hora de passar ali no raio X, o cara pedia para abrir a mala. E quando pedia para abrir a mala, o Rivaldo, a gente sempre andava com a bíblia dentro da nossa malinha de mão, e o cara só afastava assim, o policial, e a gente entrava, e assim, e a gente depois teve vários relatos, porque um, quando o Filipão foi para lá, o Rivaldo levou um tradutor, que é pernambucano, e que morava na Rússia há muito tempo, e ele falava russo, porque lá no Uzbekistão falava russo, por ser parte da União Soviética, e aí, esse tradutor, tipo, sabia de todas as notícias lá, então assim, conhecemos outros pastores, Uzbeco lá também, que pregavam também o Evangelho, mesmo sem poder também, e aí depois até um desses pastores, foi preso lá, junto, quando a gente estava lá também, o cara foi preso também, e daqui a pouco, com o tempo, o cara era para ser, era para ser preso, só que aí deram um prazo para ele sair, e foi para outro país, para ver, tipo assim, as coisas, se o cara é pego, ele tem que ser preso, e aí, a polícia coloca droga na tua casa, e fala que tu foi preso, para o tráfico de droga, mas desde que não, porque tu estava pregando, então assim, o Rivaldo levou o bispo para lá, esse bispo Vitor, para pregar na igreja de lá, porque tinha algumas igrejas, cadastradas, e outras clandestinas, então, uma dessas cadastradas, o Rivaldo levou ele lá, o cara pregou, então assim, fez milagres lá, operou milagres lá também, então foi uma experiência muito... Que espetáculo, eu estou sentindo que, a nossa resenha aqui no Servos com a Bola, eu vou ter que fazer, primeiro tempo e segundo tempo, porque a gente não pode se estender muito no podcast, porque as pessoas não têm esse tempo todo, para assistir um podcast longo, mas a gente, pelas histórias que você tem, essas experiências, a gente não chegou nem na metade da carreira dele, e olha quanto tempo, a gente já tem quase uma hora de podcast, e ele está apenas na fase dele da Grécia, porque além da Grécia, e do Bequistão, ele jogou no Mallorca, na Espanha, aí veio para o São Paulo, Internacional, São Caetano, Joinville, aí já recentemente, Paissandu, CRB, São Bento, e Joinville foi seu último time? Foi, na verdade Joinville, eu tive três passagens pelo Joinville, né? 2020, há dois anos atrás. Há dois anos, e saí em 2021, joguei em 2020, em 2021, na época da pandemia, joguei lá também, e aí depois eu, meu último clube, foi o Santa Cruz, né? Lá de Recife. Santa Cruz foi o último, não está aqui ainda no... Não está aí ainda, mas foi um tempo também muito especial para mim também, tipo, depois de muito tempo eu ter voltado também a jogar próximo de casa ali, mas que antes eu tinha jogado no CRB também, mas o tempo do Santa Cruz também foi um tempo precioso assim para mim também. E há rumores que o Rivaldo poderia ser um dos futuros donos da SAF e do Santa Cruz, né? Por essa identificação que ele tem, por ter começado lá, não seria nada mal. Pois é. Não seria nada mal. Acho que não só pela pessoa, né? Pelo caráter que tem, é um clube também gigantesco também, e que necessita de pessoas tipo corretas no futebol, né? Com certeza. E o Rivaldo é indiscutível a figura, não só pela figura, pelo que ele representa no futebol mundial, mas pela índole dele, pela conduta que ele sempre teve ao longo da vida dele. Inclusive, Rivaldo, tomara que você possa ter um tempinho, eu sei que sua agenda é corrida de assistir aqui a nossa resenha, já convidei ele, logicamente, né? Para vir aqui. Inclusive, eu falei com ele, pô, gostaria muito que você viesse ao Servos com a Bola, junto com a sua esposa, porque eu vejo vocês pregando o Evangelho juntos, compartilhando o Evangelho juntos, e eu gostaria de ter esse exemplo, né? Como um casal, como um casal, como uma família, ela pode estar enganjada, né? Servindo a Cristo. É, e assim, Gonçalves... Sendo referência para outras famílias. Até pegando um ganchinho aí, da Elisa, né? Que quando eu falo Rivaldo, eu me refiro também à Elisa também e à sua família. Porque, como você falou, a gente vê sempre os dois juntos, e assim, o Rivaldo é espelho do que a Elisa é por trás. Então, assim, a Elisa é uma mulher muito sábia também. Tipo, como algumas das vezes, eu já comentei com ela, que eu tenho ela como uma mãe para mim também, porque me ajudou muito também, nos alguns momentos difíceis que eu passava também. A Elisa sempre foi muito sábia, em momentos de te orientar, de te dar conselhos. A Elisa é uma mesma. O Rivaldo, a gente que conhece, sabe, ele é muito tímido, ele não gosta de falar muito, assim, participar de programas, de entrevistas. Ele sempre foi assim, né? Então, eu convidei ele e falei, Rivaldo, eu estou te convidando, mas desde já quero que você saiba, porque eu já vou orar, já vou começar a orar para ver se Deus vai tocar teu coração para você vir. Eu sei como você é, mas se um dia Deus tocar e você quiser compartilhar um pouco, porque ele tem muita sabedoria, tem muito conhecimento. Então, assim, eu sei que ele é um pouco tímido, tanto é que ele não usa a rede social para falar, por exemplo, eu gosto de gravar vídeo, compartilhar a palavra. Ele compartilha escrevendo e postando, escrito, né? Porque é dele, ele não é muito de falar, né? Nem é a Elisa, mas um dia ele vai estar aqui no Servos com a Bola, compartilhando essas experiências que ele teve no mundo do futebol, né? Que foram, imagino, a carreira do Rivaldo foi algo espetacular. É uma referência, né? Para a garotada, é uma referência em todos os aspectos, não só esportivo, mas também comportamental. Enfim, é um cara que... É, e eu ainda tive esse privilégio, eu joguei em cinco clubes diferentes com ele. Pois é. Então, assim, imagina o tanto de bênção que derramou sobre a minha vida, né? É verdade. Através da vida dele. Então, por isso que quando eu me refiro a ele, eu me refiro à família dele também, o Rivaldinho, que é o filho mais velho dele, a Tamires também, os outros... Tem um agora que está jogando no Santa Cruz, né? No Santa... No Retro. No Retro. Estavam os dois mais novos, o João Vítio e o Isaac. Então, assim, quando eu falo dele, eu me refiro à família pelo tempo, né? De estar sempre junto com ele, desde 2007 que eu conheço ele. Jogar em cinco clubes diferentes, a gente sempre ser parceiro de concentração. De ir para a igreja junto, de participar de células juntos. Então, se criou uma irmandade, compadre, né? Enfim, eu tenho um jogador que foi o que o Rivaldo foi para você. Não que eu... Talvez eu tenha sido para ele, que é o Donizete Pantera, que é mais novo que eu, mas a gente jogou no Botafogo e jogamos cinco anos juntos no México. Aqui no México, aqui perto. No Cruzeiro, nos jogaram juntos também? Jogamos no Cruzeiro juntos. Então, assim, as minhas maiores experiências no futebol eu tive ao lado do Donizete. Então, quando a gente cria essa amizade sincera, essa irmandade, né, cara? Isso é algo, assim, que... Fica para a vida inteira. Verdade. E o reconhecimento, a gratidão por algumas pessoas que nos ajudaram ao longo da nossa carreira, isso a gente só tem que agradecer a Deus, né? Pois é, e eu, como eu sempre falo, muitas das vezes a gente na resenha, mas ele sabe a gratidão que eu tenho pela vida dele, pela vida da família. Então, de tudo. Até se eu estou aqui hoje, nos Estados Unidos e em Orlando, é primeiramente Deus e segundo ele também, que me ajudou a estar aqui também, que me orientou a vir para cá também, pela qualidade de vida, como eu falei, para estar com a família. Então, tudo isso... E você está perto dele, né, cara? Mas ele sempre foi muito parceiro em relação a isso. Tipo assim, ele vai para um local e ele vê que tem coisa boa ali, ele quer levar. Ele pode ajudar, ele quer levar. Tipo assim, o Rivaldo, ele ajuda milhões de pessoas sem mostrar nada, sem falar nada para ninguém, mas o tanto de... Assim, o que... O dom que ele tem em ajudar, que Deus derramou sobre a vida dele, tipo, é gigantesco. Ele, o Rivaldo, em todos os lugares. Eu falo isso com propriedade, assim, porque em todos os lugares que ele foi. Ele jogou uma época em Angola também, o tanto de pessoas que ele ajudava lá também, no Brasil, em todos os lugares também, aqui também. Sim. Não, isso é espetacular. Acho que isso é o grande legado que a gente pode deixar, né? Não só o legado esportivo, mas através da nossa imagem e das portas abertas que um jogador com sucesso que teve o Rivaldo ou um jogador internacional, né? Que tenha esse reconhecimento pelo mundo do futebol, a gente tem que usar para ajudar realmente as pessoas, né? Tem que beneficiar outras pessoas, não só com o nosso exemplo, mas de fato, né? Colocando a mão na massa e ajudando. Eu gostaria muito de te perguntar sobre a sua carreira ainda, Ratinho. de todos esses clubes que você jogou, assim, qual foi, assim, o clube que você mais se identificou? Qual foi o clube que você teve, assim, mais conquistas? Enfim. Assim, eu sempre tive um sonho de jogar no São Paulo, né? Desde molequinho, eu sempre fui São Paulino. Então, até quando o Rivaldo me indicou no São Paulo, ele até brincava comigo. Ele falava, pô, vou realizar mais um sonho teu. Realizei um que é tu jogar comigo, eu vou realizar tu jogar no teu time de coração. E aí, foi esse o São Paulo, só que em termos de história, de trajetória, foi o Joinville. Porque no Joinville, eu tive três passagens pelo Joinville, e nas três passagens, eu fui campeão. E, como você sabe, tem uma frase muito dita no futebol, que no futebol só tem valor quem vence, né? Eu cresci com essa frase. E isso me marcou muito, porque o Joinville fazia, eu acho que 28 anos, que não ia para a Série A. E eu participei do ano que a gente foi campeão da Série B. Da campanha do Acesso. Que fomos campeões da Série B e conquistamos o Acesso para a Série A. Então, isso fez uma mobilização muito grande na cidade. É uma cidade muito apaixonada também. E depois eu saí, e nas minhas duas voltas, eu conquistei mais dois títulos também, que eu fui campeão da Copa Santa Catarina e campeão da Recopa. Então, assim, é um clube que eu tenho uma identificação muito grande, não só pelos clubes também, foi um clube que eu, tipo, fiz mais de 100 jogos também, com a camisa do clube. Então, queira ou não queira, você sente um gostinho a mais. É, e com certeza, quando você, essa recente decisão de parar de jogar e de onde eu vou viver, deve ter passado pela tua cabeça. Acho que eu vou fazer a minha base em Joinville. porque é bom a gente estar num lugar onde a gente tem o reconhecimento das pessoas. Isso foi muito gratificante. Isso é muito bom, Gonçalves, o que você falou, porque antes de eu sair de lá, o próprio presidente, os diretores do clube, os conselheiros, abriram as portas do clube para mim. E eles sempre falaram, a partir do momento que você parar de jogar, quiser parar e quiser trabalhar no clube aqui, a porta está aberta. Sei que você, pô, nos clubes onde eu passei, pela trajetória também, às vezes pela idade também, eu sempre fui um dos líderes também. No Joinville eu sempre fui capitão e tal, então eu sempre tive muita identificação em relação a isso. Ah, por leitura tática, por ser líder de grupo também, então assim, o pessoal do Joinville sempre me dava isso. Você conquistou essa liderança através das experiências que você teve ao longo da tua vida, porque você foi abençoado por Deus desde cedo para te dar a oportunidade de com 20 anos já estar numa Europa e vivenciando um novo idioma, o desafio da barreira do idioma, da barreira da cultura que você teve. Então isso amadurece, não tem como não amadurecer. qualquer ser humano que enfrenta desafios como o que você enfrentou e que graças às pessoas que Deus colocou no teu caminho te orientaram e te proporcionaram conhecer a Jesus para que você pudesse ter sabedoria para superar tudo o que você superou, esses desafios ao longo da carreira. Tanto é assim que você teve a oportunidade de viver na Espanha, uma outra cultura. Essa era outra coisa que eu vou precisar um pouquinho também que eu ia falar, porque cada clube, você foi atleta, sabe também, cada clube que a gente passa, a gente leva algo especial daquele clube. Até porque a gente é profissional e a gente se doa ao máximo ali. E o Mallorca também da Espanha foi algo muito especial na minha carreira assim também, porque foi como um... como que eu posso dizer? Um cravamento da realização. Porque foi ali que eu joguei contra a Real Madrid. Você jogou a La Liga, né? Contra a Real Madrid, contra a Barcelona. Então assim... Você encarou simplesmente o Cristiano Ronaldo e o Messi. Então assim, e isso, quando você olha para trás, como você falou no início, pô, no início eu fui muito criticado também. Muita gente falava para mim, falava para o meu pai que eu não ia vingar. Ah, não, isso aí nunca vai chegar, não. Eu já fui muito discriminado pelo meu tamanho, pela minha estatura também. Ah, não vai conseguir jogar. Tem 1,69m, tem 1,70m, não dá para jogar. Não dá para ser lateral, não dá para marcar. Então assim, eu cresci com isso também. E quando eu era... Ah, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu estava muito abaixo dos outros garotos do meu time. Então assim, eu sempre era o menorzinho. Então o meu apelido de ratinho era justamente por isso, por eu ser franzininho, por ser pequeno, só que eu era rápido. Aí ficou o apelido de ratinho. Então assim, mas a gente passa por todas essas dificuldades. Ah, quando eu estava desempregado, que acordava 5, 6 horas da manhã para ir correr na pista sozinho, e teoricamente, não os amigos, mas aqueles colegas de bairro, de rua, lá vai o doido. Ó o doido, vai correr. Vai para onde, doido? Não sei o quê. E na minha, tranquilinho, ia fazer minhas corridas, voltava. E assim, como você falou, ah, teve sorte. Não, não é que teve sorte. Deus escolheu e eu fiz por onde também. Sem dúvida. Todos nós fazemos algo por onde também. É, porque quem não tem conhecimento da palavra de Deus, do que é o evangelho, falam isso. Ah, pô, esse aí teve sorte, esse aí é muito sortudo. Mas não é, né? A questão é que você está preparado para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, as portas que Deus abre para a nossa trajetória, para a nossa vida, né? E você ter como ter fé, primeiro, para você vencer todos os desafios que você venceu. Sem fé, isso teria sido impossível. É, e assim, e eu sempre costumo falar, Gonçalo, porque tipo, eu não gosto dessa palavra sorte, porque ela tira um pouquinho do mérito do que tu fez. Sem dúvida. E da tua preparação. Então assim, eu sempre costumo falar, não, não é que teve sorte, porque eu joguei em clubes que tinha jogadores mais talentosos do que eu, que era melhor tecnicamente, que era melhor fisicamente, que era melhor às vezes mentalmente também, só que ele tinha um pouquinho, ele deixava algo a desejar, que era na sua preparação, que era na sua determinação. E eu sempre fui um cara muito perseverante. Eu nunca deixei que nada me abalasse, que nada fizesse com que eu desistir. Ah, então tu nunca pensou em desistir? Não, pensei. Mas pensei muito rápido, frações de segundo assim, será que eu vou conseguir? Não, eu vou conseguir. Esse é o meu sonho, é tão tal que em todos os... Ah, quando eu estava na Europa, quando eu participava de programas de rádio, de TV, e os repórteres perguntavam para mim, se você não fosse jogador, o que você seria? Se você perguntar para mim, até hoje eu não sei o que eu seria. Porque eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser jogador de futebol. Exatamente. E aí é que está a diferença. Porque na verdade só acredita em sorte quem não tem fé. Isso. Porque a fé, a certeza das coisas que se esperam é a convicção dos fatos que não se veem. Então você sempre se viu jogando futebol. E quando a gente visualiza aquilo que a gente quer para a nossa vida, Deus transforma esse sonho em realidade. Se você não sonhar, você não vai nunca alcançar. Não vai alcançar. E por isso, Jesus é o nosso maior exemplo. E ele, o mundo, ele venceu o mundo quando ele falou lá atrás que eu venci o mundo, ele sabia que mesmo com toda a perseguição que os cristãos iriam sofrer depois da partida dele, ele preparou doze discípulos já sabendo de tudo que esses doze iriam passar, iriam sofrer para poder espalhar o evangelho. Quando ele resgatou Paulo, ele sabia que Paulo, mesmo sendo um perseguidor dos cristãos, assassino de cristãos, ele iria fazer tudo aquilo que ele fez, que era o propósito, ele já sabia. Então, assim, as pessoas podem achar o fulano tem sorte, mas a sorte é para quem não conhece a palavra de Deus e não tem fé. Então, é muito fácil pegar essa palavrinha e rotular as pessoas que são de sucesso na vida e rotula que esse aí é muito sortudo. Mas você está acabando de falar que você hoje não saberia dizer o que você iria fazer na vida porque você sempre acreditou que o propósito para a sua vida seria jogar futebol ou viver do esporte como hoje. Você não joga mais, mas você continua vivendo do futebol e vai transformar outras vidas através do futebol, né? Porque nós que gostamos do futebol e que trabalhamos como educadores, como treinadores, a gente sabe que o propósito maior é você transformar a vida de outros meninos ou meninas que podem ser teus alunos e teus atletas através do futebol. Então, eu acredito que hoje em dia quando a gente tem consciência de tudo que a gente já viveu através do futebol e tudo que o futebol representa dentro de uma sociedade capaz de gerar sonhos em diversas gerações, porque o sonho de ser jogador de futebol foi um sonho da minha geração, mas foi da geração anterior à minha, foi da sua geração e vai continuar sendo de geração em geração. Então, por isso, esse é o propósito do Servos com a Bola é procurar trazer para vocês que estão nos assistindo histórias como a do Edson, né? De superação, de fé, né? De conquistas, de acreditar que é possível realizar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, né? E, assim, como eu falei anteriormente, a gente vai ter que fazer um segundo tempo, ainda bem que tu mora aqui em Orlando. Pois é, toma aí. A gente vai fazer um segundo tempo aqui com o Servos com a Bola, para que você possa continuar falando principalmente da tua caminhada com Jesus ao longo do futebol e agora fora do futebol, dentro das quatro linhas, mas realizando uma outra tarefa, uma outra missão na sua vida, né? Porque ainda tem muita coisa. Agora que o melhor de Deus, ele está sempre por vir. Está por vir, é verdade. Então, assim, o que nós já realizamos fica como exemplo, né? Para outras pessoas, a gente sempre espera que nós possamos, através do que a gente conquistou, do que a gente construiu, possam inspirar as pessoas, mas sempre tem que ter o desejo de querer mais. Querer mais. Eu acho que um dos meus objetivos agora é esse, né, Gonçalo? É como você frisou bem, o que a gente já fez que sirva de experiência, de aprendizado para outras pessoas e o mais gratificante agora é a gente poder fazer algo para essas pessoas, para os mais jovens agora que sonham também e que muitas das vezes a gente não teve lá atrás, porque acredito que não só comigo, mas com você e com todos ex-atletas, muitas das vezes a gente não teve uma pessoa para te orientar 100%, e hoje em dia tipo, eu tenho esse desejo de tentar fazer isso muito mais do que eu tive lá atrás. Então assim, é algo que tipo, que Deus está colocando no meu coração para estar podendo ajudar, não só na parte de como ser atleta, mas principalmente no extra, né? Sem dúvida. Principalmente, porque a gente sabe o futebol, ele é um mundo que se você não se atenta é um mundo de ilusões. Não, e a gente tem exemplos aí, né, cara, que hoje em dia com a facilidade que a gente tem de acesso a informações através da internet, através do celular, hoje em dia todo mundo sabe de tudo, a vida de todos os jogadores estão expostas aqui num simples clique no celular. Então a gente tem que ter uma preocupação muito maior de procurar se conduzir de maneira que você tenha consciência que as suas atitudes, seus atos, as suas ações, elas estão sendo vistas. Isso. Né? E que essas ações, essas atitudes, elas podem influenciar pessoas para o bem ou para o mal. Né? E como nós somos servos de Cristo, a gente vai querer sempre estar influenciando para o bem. Né? E eu queria muito te agradecer porque essa sua entrevista, esse nosso pote-papo, tenho certeza que vai ser bênção na vida das pessoas que estão nos assistindo, né? Suas histórias são fantásticas e o Edson vai voltar aqui numa outra ocasião, tenho certeza disso, porque o jogador de futebol ele tem tanta história, gente, que realmente para bater um papo de uma hora no podcast fica um pouco complicado. Eu queria mais uma vez agradecer a DTB Florida Realt, né? A imobiliária que pode ajudar você a realizar o teu sonho de ter a sua casa própria aqui em Orlando, de comprar sua casa aqui e morar em Orlando ou então simplesmente para passar férias e alugar e ter rendimentos com isso. DTB Florida Realtz www.dtbfloridarealtz.com Grande abraço para vocês aí da DTB. Um abraço também para a Stich Car Auto Sales do meu amigo Luiz Martellotti. Obrigado mais uma vez pela parceria. www.stichautos.com Ulamérica Escola de Inglês Vem para cá você também está aí no Brasil quer estudar inglês quer morar aqui nos Estados Unidos Vem Servos com a Bola tem essa dica para vocês Ulamérica Escola de Inglês acesse www.ulamerica.com e você vai poder ter acesso ao que você precisa para ter documentos de ir no Brasil no consulado e conseguir o seu visto de estudante tá bom? E por último RJ Mais Soluções Financeiras Completas se você quer ser bem orientado em relação ao investimento que você pretende fazer na sua vida diversificar patrimônio diversificar investimento não deixe de acessar www.rj.com ok? Meu querido muito obrigado uma semana abençoada para todos que estão nos assistindo que seja uma semana de novas realizações de bênçãos na vida de todos vocês tá bom? E eu espero vocês na próxima semana aqui com Servos com a bola Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto